E aí Ela veio, no meio de campo, o número 11, dominou, ele é liso, ele é liso, ele é liso, bateu pra Pediu o lateral ali o Elson, mas a bola voltou, olha o Paulo, veio pro, olha só o Rafael Tentou a bicicleta o Rafael Bola voltou, pro Paulo, tentou fazer a parede, bola volta de novo, dominou, número 11, vai bater o 11 pra fora, José Luiz ia cobrar o lateral Deixou pro Gabriel, Gabriel cobrou o lateral, veio de novo ele, bateu ao, precisa pontuar na competição a equipe do Vila Boa, o jogo é 0x0, é jogo bom, é jogo bom, olha só Vai fazer, vai fazer, vai fazer, deu defesa do goleiro Flamugem, Flamugem joga pra área, ele de novo vai bater, não viu o rato, fez o drible da Vaca, sobrou, a bola voltou, pro Educandário, Vila Boa, olha só o zagueirão se enrolou, a bola sobrou, a bola sobrou, vem chegando agora o Educandário, pra fora Olha só, Sandoval, tentou fazer o drible, Lele, Lele dominou, deixou pro número 8, pra escanteio Vem o João Henrique, pra cobrar o escanteio, cobrou rapidinho no Lele, olha só, sobrou pra ele de novo, quase, quase, quase Olha só, ligação direta pro Lele, bateu pra fora Tira de qualquer maneira o João Henrique, a bola sobrou Olha só, o João Henrique, olha, 2 contra 2, vai bater, vai bater, vai bater Que jeito ali pra frente O Wilker, a bola voltou Veio, o João Vinícius, o Wilker, o Wilker dominou, bateu pra fora Olha o Tom, pediu, pediu o Thiago, ele desequilibrou, voltou de novo Pro número 15, pro Lele, pro João Henrique, a bola bateu, voltou, é gol Olha o Lele, olha o Lele, a bola sobrou, deu sorte, é pra ele de novo, Lele Tirou sem querer o zagueiro, a bola voltou A bola voltou, olha só, a bola veio pro Vitor, Gabi, pra fora Tá com a bola, posicionada Partiu, bateu Goleiro faz uma ótima defesa Já voltamos aqui, a bola atingiu o nosso microfone Tivemos que fazer uma substituição rápida aqui Mas a galera do staff tá de parabéns Olha o Lele, olha o Vitinho Esse jogo já teve 4 Dominou Número 10, número 6, o Vitor O tio Vitor é 2 contra 1 É 2 contra 1, segura que eu quero ver, segura que eu quero ver A bola veio pro tio Vitor Olha o tio Vitor, dominou pro Daniel Não tem pressa nenhuma, é equipe do Edu Candário Faz bela fita Vem, tentou, tinha o tio Vitor Vem, o Daniel, o Daniel vai bater direto Conseguiu interceptar Era 3 contra 2, Daniel, era 3 contra 2 Vai ver o Thiago, bateu Ele vai bater direto? Bateu direto em cima da zaga Sobrou, olha só, agora Bateu pro gol, não Voltou Era um belo passe pro Henrique Era pra ser o primeiro gol do Marista Mas não deu certo Vem o HB, bateu direto Bela defesa, deu rebote Quase Será que vai dar no Maranhão? Ou será que vai dar no Eric? O Eric pediu a bola A bola foi Direto pro Júlio Mas